Olá pessoal, eu sou o Thierry, professor de vocês na matéria de segurança contra incêndios. Para o concurso de vocês, no qual a banca examinadora será objetiva, eu tenho algumas dicas para dar. A banca tem um histórico de cobrar realmente a letra da lei, ou seja, para os senhores virão questões do seguinte sentido, uma modificação, uma troca das competências, aquilo que é competência do Corpo de Bombeiros ser colocado na questão como a competência do responsável pela edificação, a modificação de uma data, um prazo de 180 dias e que aparece também na questão como 120 e até mesmo a questão conceitual da disciplina. Para isso, pessoal, basta a atenção, calma na hora de responder, uma boa leitura e os senhores garantirão a questão e serão assim os nossos futuros bombeiros. Desejo sorte a vocês e nos vemos lá no Bombeiro. Um abraço! Um abraço!